Bom dia, domingão. Já bati um treinado de braço, dá pra ver pela classicularização. Noite foi difícil. Tá tendo uma rave aqui perto, todo mundo paga os carros aqui no meu prédio, porque tem sancionamento. E eu suspeito que algum frito acionou o alarme de incêndio. Eu acordei no meu lugar ali, o alarme de incêndio faz um barulho. É um barulho insurdecedor. Ficou meia hora acionado. Muita sorte que o neném não acordou, então deu tudo certo. Mas, vamos lá, hoje tem luta. A gente vai colar lá, é aqui em Orlando, aqui pertinho. Então vai ser legal. Vou sair de casa daqui a uma hora, mas ao menos comer um pouquinho, preparar as marmitas. E só tem 20 minutos de casa, é coisa bonita, né? Vamos lá, vem comigo. Depois de 18 minutos chegamos, hoje o evento vai ser assim, lembrando os tempos da VWF. Hoje o tempo tá bem gostoso, então vai ser bem tranquilo. Não vai ser ruim com esse sol não, porque não tá muito ruim. Terminando de montar, a gente já vai pro locker room. Ainda não sei quanto tempo de luta, quem vai ganhar essas coisas, mas já sei quem eu vou lutar. O cara é bom, o cara já conheço ele há um tempo. Vai ser bem legal, mas tô empolgada, porque hoje vai ser a primeira vez que o Josh vai me ver lutar. E a Camila vai me ver lutar desde que eu saí da VWF. Primeira vez. Vai ser legal. Tá vendo, vocês acham que é tudo mil maravilhas, né? Olha, eu tô aqui pronto pra lutar. Pronto pra lutar, já era pra ter começado o show. Mas como está muito vazio, o show ainda não vai começar. Nove pessoas assistindo o show. Vamos lá, o show tem que ser feito. The following contest is a singles match, and it is set for one fall, and it is sponsored by Athens TOWE. Making his win to the ring first, he hails from San Paolo, Brazil, Cesar Rodnone. It's a辞 Calabas! He had to be brought in. Calabas! Hey, that's a bull! Obrigado. Obrigado. O que é que estamos fazendo? Vamos lá! O que é que estamos fazendo? Vamos lá! Vamos lá! Olha você! Esse aqui é o irmão desse aqui! Vem, vamos! Vamos tentar de novo! Vamos! Vamos, vamos! Vamos fazer uma coisa! Não vai fazer aquilo! Olhe pra mim! Não vai fazer isso! Vamos lá! Vamos lá! Tá bom, cara, eu peguei, man. Que bom, cara! É isso aí! Oh, meu Deus! Oh, yeah! É isso aí! Woo! Woo! Você quer me fazer passar vergonha? Não, não, não. Não! O que é isso? 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 O que é isso?